Vai quebrar! Meu amor, vocês pensaram que eu não ia tomar meu café com leite hoje? Ô bicha, por favor! Vou botar um pouquinho de café ó, só pra molhar. Só pra molhar, não é pra tomar banho não, viu? E agora, veio o ingrediente secreto. É leite em pó ou é leite líquido? É leite… Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu amo café com leite. É, amor. Olha aqui, ó. Urra! Urra! Toma! Deixa eu provar, né, amor. E vocês acham que eu tô sozinho aqui nesse café com leite? Não, 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 amor. A minha convidada, presta atenção no que eu vou te falar. A minha convidada começou a carreira dela aos 13 anos como modelo. É apresentadora, dona de um podcast, influenciadora. E ela já tirou férias com o ex, amor. Com ela é tiro, porrada e bomba. Com vocês e pra vocês, Gabi Prado! Bija! Que bap… Você tá belíssima. Amigo, 36 anos. Uma áurea super leve. Meu cabelo, nariz. Tô bem acostumando com o nariz. Tá se acostumando? Tô bem acostumando. Gostou? Eu tô acostumando, porque é uma coisa no meio do seu rosto, né? Mas faz quanto tempo? Faz um mês ainda, tô inchada. E aí eu tô acostumando, né? Porque é no meio do seu rosto aí que você tá acostumada… Eu também, eu tô inchada. Eu fiz um procedimento e eu tô bem inchadinha. Fez, irmã? Fiz, amiga, porque eu tô com muita retenção de líquido. É, amiga, é babado. Por quê? Amiga, eu tô muito feliz de você estar aqui, né? Ah, eu também. Obrigada, viu? Sério. Porque eu já fui no seu pod e agora você tá no meu programa, Mona. É sobre isso, sobre trocas. É o que eu falo, ninguém cresce sozinho, viu, gente? Bicha, falou tudo. E a vida é melhor quando ela é partilhada, né? Total. Exatamente. E oi pra vocês que estão aí… E, ó, Biga, pede pra se inscrever. Se inscreve aqui no canal do Yarny, pelo amor de Deus. Dá um like, compartilha nas redes sociais da Gabi. Comenta também. Vai estar tudo aqui. Exatamente. Agora eu quero saber uma coisa. Amiga, o que é que você toma no seu café da manhã? Tipo assim, acordei, o que é que você toma? Eu gosto de toddy. De toddinho? É, eu sou muito do toddy, assim. Aquela coisa mais prática. Eu tomo mais pra dormir. Tipo, leitinho quente. Gosta de leitinho quente. Eu adoro o leite, amiga. Também. Leite quente, leite frio, leite. Eu gosto de leite quente, assim. Eu entendi, sei. E é por isso, amor, que a gente vai fazer o quê? A gente hoje vai fazer o nosso café da manhã. Bora! E é por isso que a gente vai agora pro Conzinhador! Roda a vinheta, vai. Meu amor, o prato do dia hoje, ele veio diretamente da Noruega. Amiga, a senhora é boa em cozinhar? Sou, né, amigo? Porque eu sou pobre. Era pobre, graças a Deus. Olha, a senhora é próspera. Era pobre. E pobre tem que aprender a cozinhar, senão morre de fome, né? Mas tu sabe fazer tudo. Tudo. Desde um arroz até um feijão. Tudo. Amiga, eu tenho um trauma de panela de fração. Carne de panela. Olha. Adoro, é uma das minhas comidas preferidas. Minha comida preferida é carne de sol com mandioca. Minha mãe é paraibana, nordestina. Olha, bicha, que tudo. Só que aqui em São Paulo não tem. É. Eu espero que seja carne de sol. É não, amor, viu? Calma aí. A gente tava dando um calozinho. Pode tirar, amiga. Tira tudo. Fica à vontade. Amor, presta atenção. O prato do dia, ele veio diretamente da Noruega. Ele é cheio de ômega 3. É, amor, e tem uma parte dele que é a parte de dentro que eu mais amo. Tu não tem nem noção do que seja? Não, porque tá ovo e pão. Deve ser um pão com ovo. Não, amiga. É ovos mexidos, amiga. A gente vai fazer ovos mexidos. Só que eu vou fazer o teu e tu vai fazer o meu. Beleza. Mas tu gosta do teu ovo... Duro. Duro? É, eu não gosto de ovo com a gema mole. Nossa, amiga, eu gosto do meu ovo com a gema mole mexida. Então eu vou fazer o teu e tu vai fazer o meu. Tá. Bora lá? Mas bora fazer o seu primeiro. O meu primeiro? Então fechou. Não, você faz pra mim primeiro. Por conta... Gente, eu sou muito fresca. Desculpa. Vocês estão descobrindo agora que eu sou fresca. É difícil. Vamos ligar aqui, ó. Ó, liguei. Chique, hein? Peguei a manteiguinha, amiga. A manteiguinha. De última... Muita manteiga, porque fica o gostinho da manteiga. Eu gosto. Aí deixa ela aqui coisando. Amiga, qual é a parte daquele... É que você me esquece, aquela parte do ovo que é amarelo, qual é o nome? Gema. Ai, que delícia. É uma delícia, né, amiga Gema? Agora que eu entendi a piada. Humor e piadas, humor e piadas. Agora que eu entendi a piada. Eita, como ela é humorista. Eu acho que já pode quebrar o ovo, porque é bom a manteiga estar assim, ó. Agora o babado é, tu quebra teu ovo como? Com um garfo. Não, amiga, eu quebro no dente, ó. Amigo! É, amiga, rapidinho, no dente vai tudo, ó. Uh, amiga... Eita, amiga, caiu uma casca, pera. Diz que faz bem, né? Igual minha avó falava que formiga pro olho... Amiga, tem proteína, diz, hein? Que é cheio de proteína, mas eu não quero mais proteína, não. Uma, uma, você. Eu? Bota um pouquinho de sal. É sal. Uma das minhas manias, tá? Eu como muito sal. Sal e arisco. Sabe aqueles ariscos que eu passo toda hora? Mexo. Não é um ovo mexido? Não, mas é o teu, é o teu. Não, mexe. Ah, então fechou. Pode mexer. O que é arisco, bicha? Arisco é um aqueles pronto, aqueles temperos prontos. Amiga, eu como com tudo. Tipo, eu só como manga se for com arisco, eu só como laranja se for com arisco, eu só como tangerina se for com arisco. Gente, o que é arisco? Bota aí arisco pra mim aqui. Arisco, bota aqui, diretor. O que é arisco? Passada. Muito bom. Tu gosta dele mais torradinho, né? É. Eu não gosto dessas partes aqui. Eu não gosto. Entendi. Não, amiga, você que manda. É o convidado. Não, você... Pessoal, você que manda, mas no meu você vai fazer do jeito que eu quero, viu? Vou, com a gema mole, não é? É, amiga, com a gema mole. Eu adoro a gema mole. Gosta mesmo? Eu gosto. Você bota tudo na boca de uma vez ou você vai comendo por etapas? Eu boto tudo na boca. Tudo na boca, né? Ó, já fez o teu ovo, agora eu vou colocar aqui no prato. Segura aqui. Tá bem durinho, né? Tá bem durinho, amiga. Adoro coisa dura. Eita, sua cara dá pra ver. Aqui, amiga, ó. Agora, você vai fazer o meu. Como? Aí, eu vou guardar o seu. A gente vai comer junto. Não pode comer... Não, a gente vai comer junto. Aí você vai fazer o meu. Tá. Aí pra você fazer o meu, pra você não sujar o seu lucro, eu vou botar o avental, que eu tenho um avental, amor. Obrigada. Olha o avental que eu tenho do meu programa! Bota aí, deixa eu amarrar pra você. Deixa eu amarrar aqui pra você. Café com leite. Ó, eu quero o meu ovo bem feito, bem temperado, viu, Gabi? Tá, mas você quer mole, né? Isso, eu quero mole. Eu gosto dele bem molinho. Então tá, vamos lá. Ó, pega lá a manteiga. Você aí de casa, quer um ovo mole? Ou um ovo duro? Fala aqui pra mim, vocês gostam de ovo mole ou ovo duro? Fala aqui nos comentários aqui pra mim. Exatamente. Todo mundo vai gostar do duro. Duro é sempre melhor, entendeu? A gente coloca a manteiga. Você quer um ou dois? Porque eu acho que você tem cara que gosta de dois ovos. Eu gosto de dois. Dois ovos só. Dois ovos. Pra gema não ficar, é... Pra gema ficar mole, ele não pode ser mexido, né? Urra, amiga, passada! Pera! Sabe o que que... Você tá... Você tá... Não, mas eu gosto do ovo mexido. Só que o segredo... Agora você bota um salzinho. Bota um sal. Vale, eu tô fazendo pra tu fazer. Exatamente, eu não tô entendendo. Olha a sujeira. Você só gosta da gema. Eu acho que você mexeu e não podia mexer. Não, eu gosto dele mexido mesmo, amiga. Então é isso aqui. Ó, já tá pra mim, já tá quase ficando pronto. Pois é. Deixa mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vou pegar meu prato. Tá, pega o seu prato aí. Tá bem molinho. Mas eu achei que era aquela que ficava... Pra mim tá bom. Tá bom? Juro que tá bom. Eu achei que era aquela gema, sabe que quando você coloca assim, que você morde, fica... Ah, que ela derrete. Não. Exatamente. Urra. Eu deixo, quando é cozido, eu deixo o ovo cozinhando, tipo, 13 horas. Ó, o teu e o... Não, amiga. O meu tá... Não, amiga. Mostra aqui. O meu tá com cara de mais, assim, atrativo. Óbvio. Fui eu que fiz. Então, amor, já que a gente fez, a gente vai o quê? A gente vai provar. Na colher mesmo. Na colher, vamos de boa. Esfri aqui, peraí. Vai. Te elogio, eu acho. Tá bom. Ovo, né? Hum. Muito bom. Um ovinho sempre cai bem, né, amiga? Ó, eu amo ovo. Minha avó me chamava de tio. Sabe o que é tio? O que é tio? É tipo um pássaro que come ovo. Entra nos ninhos pra roubar. Passada. Uhum. Eu acho que é isso. Amiga, tu é nascida e criada aonde? Brasília, minha. Brasília? Pode fazer o que você quiser, amor. Boca cheia, vazia. Sou nascida e criada em Brasília. Hum. Meu pai é brasileiro. Não sabia, amiga, que novidade. Ai. Meu pai é brasileiro e minha mãe paraibana. Hum. Meus avós mineiros. E lá em Brasília tem uma mistura, né? Porque o pessoal do Brasil todo foi pra Brasília pra construir um distrito. Eu nem sei se é a verdade que eu tô falando, mas eu inventei agora pra ficar bonito. Meu Deus. E aí foram construir lá Brasília. Né? O Neymar passou por lá também. Sabe quem é o Neymar? O Neymar? Aquele lá, aquele caralhado que é... Eu já vi ele já uma vez, ele andando na rua. Na rua? Foi, eu acabei com ele. Ele é famoso, você pediu foto? Eu pedi foto. É. Ele soltou uma roupa pra mim. E aí ele fez o quê? Fez uma roupa pra mim. Fez uma roupa. Acho que é por isso que você tá com café com leite hoje. E conta de mim é baleia. Olha, bicha, que tudo. E outra coisa, ó. Já que a gente comeu, eu não sei tu. Eu amo comer, mas a melhor coisa é o que comer e fofocar. Fofocar. Bora fofocar, amiga? Bora, de sempre. Vamos falar mal de sempre. Ai, amiga, de todo mundo, né? Adoro. Amor, e é por isso que a gente vai pra onde? Pro café versus café com leite. Uh, rasca a vinheta. Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar o meu café com leite? Calma, que eu vou te explicar como é que funciona, ó. Presta atenção. Essas perguntas que estão aqui, quem te mandou foi os teus seguidores, tá? O pessoal quer saber da sua vida, o que tá acontecendo, com quem você tá, o que você tá fazendo. Então eu vou te explicar. O café são perguntas mais impactantes, polêmicas, que é aquele café sem açúcar, enfim. E o café com leite são perguntas mais leves, mais tranquila, que tem um açuquinho, então dá pra tomar de boa. E aí eu quero saber, tu quer agora café ou café com leite? Bora de café, amor. De café de uma vez? De café. Bicho, eu gosto assim, tá? Ó, ó. Aquele famoso bate pra depois amaciar. Isso, isso. Amiga, vamos lá, presta atenção na pergunta, vou te fazer aqui a pergunta. Tá bom. Sem dizer o nome, cite a primeira letra de alguém famosa que você não receberia no seu podcast. Não pra te falar o nome, só a primeira letra. Jota. Fala o nome. Ah, não, pode depois. Jota, Jota, nossa, Jonaíma? Jussara? Jaqueline? Errou! Não, mas eu não recebi. Tem também que eu já recebi e que, tipo, eu me arrependi muito e que começa com a letra V. Sério? Mas por que você arrependeu? Porque você conheceu, não foi legal? Ai, mas se eu tivesse só essa pessoa com a letra V no meu podcast, fodeu. Vida! Fodeu! Agora, ah, mas foda-se, pau no cu dela. Mas eu acho, tipo, acho muito escroto. Ah, e tem uma também com a letra G, que eu odiei. Eu pedi uma letra e ela jogou o alfabeto, amor. É, tipo, odiei receber no meu podcast. Porque, tipo, quando tá lá na câmera, você vai... Realidade aqui pro seu programa. Quando tá aqui na câmera, a pessoa vai ser a pessoa mais gente boa do mundo, que não sei o que, vai estar preocupada com a visibilidade que você vai dar pra ela. É, tipo, uma troca de engajamento, né? Poder que gera dinheiro, essas coisas que a internet tem. E aí a pessoa senta lá, fala um monte de coisa, um monte de mentira, porque eu conheço ela há mais de 15 anos. Olha, bicha! É. E aí ela vai lá, senta e mente um monte de coisa, que não sei o que, nananã. Aí depois, quando te encontra na rua, te trata como uma desconhecida, assim. Tipo, como se você fosse qualquer uma. Gente passada! É, como se você estivesse fazendo um... Enchendo o saco dela, sabe? Morta! Então, são duas pessoas, assim, que eu sou arrependidíssima de ter convidado pro meu podcast. Porque eu fui na onda daquela ilusão que a internet mostra, né? Falei, nossa, deve ser gente boa. Mas quando sentou lá e abriu a boca e depois no pós, assim... O que é a realidade do mundo dos influencers? Que você não sabe, tá sabendo agora. É, amor. Ainda bem que não é com Y, é com meu nome, né? Exatamente. Ainda bem. Porque ele já foi. Agora, já que a gente começou com café, vamos aliviar, calma. Vamos aliviar. Eu quero saber, Mona, da onde surgiu a ideia de você ter um podcast com a Gisele? Porque eu acho você muito doida e a Gisele é louca igual você. É tipo isso. Mona, como foi? Do nada? É tipo isso. Então, o que que acontece? Eu tô na terceira temporada, né? E na segunda temporada, eu já tava com vontade de ter uma pessoa comigo. E aí, eu parti da ideia de pessoas que eu entrevistei e que eu me conectei muito. E por mais estranho que pareça, eu falo assim, ah, balela, Gabi. Eu acho que só essas duas pessoas que eu citei que eu não me conectei dentro do meu podcast. Eu sempre me conecto com as pessoas, tipo, a sua história de vida, da onde você veio, sabe? Acaba criando uma conexão, assim, surreal. E eu tenho essa sorte das pessoas que eu entrevisto. Mas a Gisele foi muito especial. Sim. Então, quando ela sentou ali, eu bati o olho e falei assim, cara, eu acho que eu e a Gisele daria bom. Mas aí, eu fiquei com medo dela não aceitar tudo. Aí, eu encontrei ela no show do Coldplay. Eu falei assim, e aí, mulher, vamos apresentar um podcast? Ela falou assim, o meu sonho é ser apresentadora. E aí, eu falei, então, bora. Ó, vai ser assim, acessado, eu quero estrear aqui, não sei o quê. E hoje, ela faz parte do Pode Dar Prado, que virou um stalk show. É um podcast misturado com stalk show, né? Olha! E agora, eu tenho minha dupla aí, dá muito certo. E eu e a Gisele, a gente é muito conectada. É muito conectada mesmo. E a Gisele tem energia boa, amiga. Muito, muito. Ela tem um coração muito bom. Nossa história de vida é parecida. Os mesmos problemas familiares que eu tive, ela teve. Os nossos namorados são exatamente iguais. A gente tem os mesmos gostos. A gente fica até... A gente até brinca, fala assim, cara, vai dar ruim em alguma hora, entendeu? Porque a gente é muito... Mas eu acredito também, não. A Gisele é muito tranquila. A gente se completa, assim, e o melhor de tudo. A gente consegue, nesse complemento, assim, que eu falo profissional, num todo, a gente se transborda. E outra coisa que eu sinto de você e da Gisele, vocês são muito sinceras. Mona, você é muito sincera. Eu acho que você... Pra mim, eu sou muito sincera. Pra mim, eu acho que é a maior verdade... Pra mim, é legal ser sincera. Pra mim, tipo, me faz bem ser sincera. Cara, às vezes, o pessoal fica... Ah, eu tenho um negócio pra te falar. Amiga, eu falo logo? É, eu também. Se eu tiver uma coisa pra te falar, eu vou te falar? Eu também. E é o tipo de pessoa... Eu acho que é por isso que eu não sou bem aceita nesse mundo dos artistas, influencers, dos celebridades. Porque eu não sei desfaçar. Se eu não gosto de uma coisa, se eu não gosto de uma pessoa... Primeiro, eu dou oportunidade, obviamente. Pra não ter aquele pré-julgamento. Mas se a pessoa vier, encher meu saco, não sei o quê, eu mando logo se fuder e tomar no cu. Porque eu tô nem aí. Pode ser o filho do papa. Arrasou, amiga, arrasou. É, amor, ela é desse jeito e mais um pouco, tá? Pode ser o filho do papa. Agora, ó, um babado que eu quero saber. Agora, isso daqui eu vou perguntar. Preste atenção. Uma publi que você não faz nem pagando. Pode ser, tipo assim, nossa, o cachê, assim, nunca ganhou. Amigo, várias... Você já recusou publi? Pô, muita. De sério, amiga? Muita, muita mesmo. Por exemplo, se eu não uso, se eu não consumo. Ou se eu vou testar e não gostei, eu não faço. Olha... Tipo assim, já perdi publi de 100 mil reais. Urra! É, tipo, eu não gosto mesmo. Pode parecer clichê. Ah, ela tá aqui em frente à câmera. Mas não. Mas a gente sabe como funciona. É o que eu tava te explicando nos bastidores aqui. A geração de hoje em dia da internet foi criado na internet. Cresceu na internet. Foi educado na internet. Eu não. Eu tenho 36 anos. Então, eu fui... Tipo, eu vim de uma família muito pobre. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho outros valores, outros princípios. Eu comecei a existir na internet em 2016. Mas até 2016, tipo assim, eu seguia pessoas que hoje em dia são minhas amigas. Tipo, eu seguia a Tata, seguia a Gabriela Pugliese. Ai, que tudo. E acreditava em tudo que elas falavam. E é uma coisa que eu trago pra mim. Entendeu? Arrasou. Então, uma mesmo, assim, que eu não faço, é remédio pra emagrecer. Eu também não, amiga. Eu fazia, mas eu não faço mais. É. Tipo, eu acho que corpo é muito único, sabe? O meu corpo, o seu corpo, o corpo da outra pessoa é babado. E que geralmente não funcionam, né? Sim. Você sabe que é babado. Não é só tomar um remédio emagrecido. Exatamente. Tem tudo. Tem academia, tem alimentação. Exatamente. É todo um babado. Mas assim, as marcas me procuram porque eu, tipo, eu sempre tive a barriga trincadinha, biotipo, assim, sabe? E aí queriam atrelar a minha barriga. Com aquele suplemento. Com aquele suplemento. Com essas coisas, tipo, eu não faço. Sim. Por exemplo, cinta. Eu já fiz muito cinta, mas porque eu botei silicone e eu acho que deu algum BO nas minhas costas da anestesia, que aí eu comecei a usar cinta pra, tipo, diminuir a dor. Então eu aceitei porque eu queria a cinta, né? Você tava usando o tipo de propriedade. E eu usava e eu só passava daquela forma. Agora, pra gente também dar uma aliviada, vamos fazer uma pergunta café com leite. Me diz três coisas que não pode faltar jamais na sua necessaire, que eu sei que você gosta de make. Amigo. Três coisinhas básicas que você gosta da sua necessaire. Na necessaire você só vai make? É? Make o que você quer? O que é que vai na tua necessaire? Na minha necessaire você vai make? Protetor solar. Protetor solar. Eu não sou da base, né? Eu gosto de protetor com cor. Tipo, protetor solar, blush, rímel. Ai, amiga, tem... Um lip tint também. Ai, um lip tint. Essa é a minha maquiagem. Não, eu tenho que ter um rímel. É o que eu gosto. É mesmo, você não bota muito forte, né, amiga? Não. Eu, tipo, eu nunca gostei, assim. Só um período que eu comprei, tipo, lá a base da nossa amiga, a Virginia. Aham. Que tem ativos que cuidam da sua pele. Exatamente. É, amiga. Eu comprei porque, tipo, devido à minha depressão, eu tive que colocar tipo de testosterona. Porque a minha testosterona era muito baixa. E a testosterona faz a gente ter um ânimo, levantar da cama, comer melhor. E aí eu tive que colocar. E aí eu tive um monte de espinha, minha pele estourou. E aí pra continuar gravando. E ela é muito boa pra cobrir tudo. Não, mas não foi a dela, não. Ah, tá. É tipo, alta cobertura. Não é a dela. Você comprou a dela, irmã? Eu comprei. Eu comprei. Tipo assim, pra minha pele que é muito grossa, não ficou legal. Mas pra minha amiga que tem uma pele fininha, tipo, lisinha, com a minha sua, nossa, ficou perfeita. Ficou tipo pele de porcelana, compra, amiga. Porque eu acho que pro vídeo fica bom, né? Pro vídeo fica bom. Entrega. E dura muito. E pra finalizar agora, a última pergunta. Vamos de café, que eu sei que vocês querem. Vamos lá, presta atenção. A Gabi Prado... Esse eu quero saber. A Gabi Prado de hoje em dia, participaria ainda de mais algum reality? Não. Não, não, não. Não. Nem o... Nem o BBB que... Ai, você vai ganhar... Não, no BBB, a primeira semana eu ia sair cancelada, porque eu ia bater em alguém. Eu odeio, tipo, pessoas egóicas, amigo. Eu, tipo, eu detesto, porque é uma coisa que eu fui muito dentro dos reality shows, entendeu? Eu nem me assisto mais. Mas assim... Você se arrepende de ter feito alguma coisa? Nenhum. Nenhuma? Nenhum. Mas também não faria de novo. Mas, amiga, é porque, tipo, tem toda uma história de vida, de traumas que eu passei que fizeram ser aquele tipo de Gabi. Total. Entendeu? E principalmente pra ser quem você é hoje. É, e nos meus primeiros realities, ninguém sabe... Não, nos três realities. Que eu não ia caçar confusão com as pessoas. Eu me defendia. A pessoa vinha me humilhar, eu ia lá e mostrava pra ela que eu era... Não, é o famoso procurou, achou. Só que hoje eu não... Eu fujo desse negócio, assim, de ego, de mostrar que é mais poder, essas coisas. Eu fujo, né? É melhor não, Gabi. É melhor não. É melhor você ficar em casa repousando, cuidando do seu nariz, entendeu? Exatamente. Amor, ela é assim, viu? Tira o porrado e bomba. E ó, vou dizer uma coisa. Eu não sei você, mas tem dias que a gente acorda doce, igual o mel, um cafezinho. E tem dia, amor, que a gente acorda amarga, só o bagaço. E é por isso que a gente vai pro adoça ou não adoça. Roda a vinheta! É só pra molhar, só pra molhar. Ai, que delícia, ai, que delícia! Adoça ou não adoça, meu amor, essa é a minha preferida. Eu vou te explicar como é que funciona. Eu vou te falar aqui alguns nomes de pessoas que você já conhece, que já passou pela sua vida ou não passou, não sei. E aí você vai dizer pra mim se você adoça ou não adoça e por que você adoça. E por que você não adoça e... Ah, amiga, eu não quero nem adoçar, nem adoçar. Passa! Você também pode passar aqui, tá bom? Famoso planta, né? É uma planta, não faz diferença na vida. Tá preparada? Tô preparadíssima, bora. Então bora lá? Vamos. O primeiro nome que eu tenho aqui é Luane Dias. Adoça ou não adoça e por quê? Adoçar é bom e não adoçar... É ruim, isso. Eu adoço, com certeza. A Luane, ela foi uma peça fundamental na Fazenda pra mim. Ela segurou uma barra ali. Ela foi minha melhor amiga ali dentro da casa. E aí teve um período que a gente saiu do reality e aí a gente meio que se estranhou. Coisas de amigo. E hoje em dia a nossa amizade voltou. Tá bem forte. A gente se fala praticamente todos os dias. Porque eu acho que aquela conexão que a gente teve dentro da Fazenda não sumiu. Mesmo com as nossas divergências. Até hoje vocês falam? Até hoje. A gente tem contato até hoje. Agora vamos pro próximo nome. Rebeca, amor. Que era MC, que não é mais MC, que agora é só Rebeca. Adoço ou não adoça? Adoço. Eu gosto muito dela. Eu acho ela uma mulher firme, assim. Você falou que se surpreendeu com ela, não foi? Emponderada. Por que você se surpreendeu, amiga? Como assim? Do quê? Tipo, você tinha uma impressão da Rebeca e quando conheceu você já gostou? Na verdade, eu sempre gostei dela. Ah, sempre gostou. É, a gente nunca fomos melhores amigas, mas eu sempre gostei dela. E quando ela foi no meu podcast, eu gostei mais ainda de poder conhecer ela pessoalmente. Eu já tinha entrevistado ela também no MTV, que era o meu programa na MTV. E aí, quando ela foi no meu podcast, o papo fluiu bacana. Acabei conhecendo a história de vida dela, porque eu gosto de escutar histórias, né? A gente gosta de conversar, amiga. A gente adora saber disso. Agora, o outro nome que eu não sei como tá a relação de vocês é Kaon. Pro Kaon, você adoça ou não adoça? O Daniel Kaon? Aham. Cara, acho que não adoço, não. Não adoça? Não. Deixa ele tomar no puro mesmo. Deixa ele tomar no puro, assim, porque eu acho que já tá grandinho, faz as suas escolhas, né? Então, poderia... Um conselhinho pra vocês. Quando você chama alguém de amiga, exerça o papel de ser amigo, entendeu? Não é, tipo, ser amigo e só mostrar no story, entendeu? Eu mostrar que tá ali. Tipo, seja amigo de verdade. Eu e o Kaon, a gente já viveu coisas, assim, maravilhosas. Esses momentos de fraquezas, assim, tanto da minha vida quanto da vida dele. Mas, de repente, quando ele veio pra São Paulo, parece que mudou, assim, alguma coisa, sabe? E quando muda demais, não cabe dentro da minha vida, eu prefiro me afastar. Então, assim, não adoço mesmo, assim. Não adoça? Ah, não adoça, não. Eu também, amiga, eu tô nessa coisa de... Não sei se amanhã eu vou adoçar, mas agora, nesse momento, não adoçaria, não, pro Kaon. Ah, arrasou, amor. E agora eu quero saber disso, porque eu sempre vi vocês muito juntos, Rico Melquias. Ai, eu amo. Adoço demais. Mas, amigo, tipo, o Rico, ele é, pra mim... Ele é aquilo mesmo, amiga. Pra quem não conhece... Todo mundo, é, todo mundo acha que não. O pessoal pensa que é um personagem, mas, amiga, ele é aquilo mesmo. Ele é, ele é. O Rico, ele é o tipo de pessoa que, por mais que doa a forma... Eu acho que você também é esse tipo de pessoa. Que, por mais que doa em você a forma que vai falar, pode soar arrogante, grosso, ele fala a verdade. Então, ele é o tipo de pessoa que eu prefiro ter do meu lado. Que eu sei que se ele não gostar de uma coisa, eu não vou ficar com a pulga atrás da orelha. Ele vai falar. Você, eu sinto a mesma coisa também. Eu também. Tipo assim, ó, que você vai me falar. Você não vai, gente, assim... Ai, Gabi... Eu não acho que... Você não gosta de ficar falando coisas que as pessoas querem escutar. Eu odeio esse tipo de pessoa. Tipo, tá vendo... A pessoa tá ali, tá toda cagada aqui nos governos. Nossa, que linda você tá. E outra... A pessoa não tá te perguntando. Então, não abre a porra da boca. E outra, na maioria das vezes, a gente sabe o que a gente precisa ouvir. E a gente quer só ouvir de uma pessoa e a pessoa ainda não fala. Na maioria das vezes, eu sei que eu tô fazendo merda. Só que, às vezes, é... Você, como minha amiga, me dá essa alerta. Tipo, amiga, não vai por esse caminho. E, às vezes, você fala... Ai, amiga, relaxa. Mas tá tudo certo. Eu gosto, assim, amor, do curto e grosso. Na lata. Eu sou desse jeito. É, tipo isso, amiga. Eu acho que as pessoas esquecem muito sobre autenticidade nesse mundo midiático, sabe? É babado. Eu acho que precisa de mais autenticidade. As pessoas serem aquilo que elas são de verdade e que sempre foram, foram ensinadas. As pessoas vão se rompendo, né? Tipo, pelo poder. Porque esse poder gera dinheiro. É muito louco, sabe? É babado. É como se 3,5 milhões de seguidores, sabe, fosse a coisa mais importante do mundo. Não, eu tenho os meus seguidores que mudaram a minha vida, que mudaram o meu status, o status dos meus familiares, sabe? Porém, aquilo ali não é a minha vida, sabe? O que te faz ser melhor. É, eu não vou, tipo, te destratar, não vou destratar outra pessoa por conta da quantidade de seguidores. E é o que mais tem, tá, gente? Esses influencers que vocês seguem aqui, que vivem fazendo videozinho disso, disso, daquilo, não dá bom dia pra um... Pro porteiro, amor. Pro porteiro. É, tipo, não... Não tem educação. Não tem uma... É o mínimo de educação, entendeu? É, tipo, é um mundo forjado, amigo. É, tipo, é muito forjado. E, assim, eu prefiro não participar, sabe? Eu, quando... Tipo, eu sou chamada... Todas essas festas que você vai, que não sei o quê, eu sou chamada pra todos. Todo mundo fala assim, ah, Gabi Prada, esquecida do rolê, que não sei o quê. Eu não te vejo muito em festa. É, eu não vou, porque eu não sei lidar. Eu prefiro encontrar você e você me... Às vezes eu sinto que você ou tá em casa ou você faz o seu próprio rolê. Faço, na minha casa. Adoro beber na minha casa. Fico 12, às vezes até 24 horas bebendo. Começo num Cazuza, um Legião Urbana, um MPB. Daqui a pouco eu tô no Sandy Júnior e passa pra um RBD. Esse é o meu rolê. Ligo pra minhas amigas de infância lá de Brasília, a gente chora. É isso, é isso que eu gosto, minha. Porque, tipo, é muita loucura esse mundo. Tipo, eu vou num rolê desse, simplesmente a pessoa não fala oi direito com você. Já pega o celular e fala... Ai, que não sei o quê aqui. Gabi Prado. Eu fico assim. Uhum. Tudo bem. Eu fecho a cara. Então eu prefiro não ir, porque eu sou tida como a chata. Ai, a Gabi Prado não vai porque ela sou chata. Porque ela é chata. Eu sou chata mesmo. Então, assim, não precisa me chamar se você me acha chata. É isso aí, amor. Na lata. Ana Paula Renault. Adoço ou não adoço? Adoço demais. Mas a Ana Paula Renault virou uma das minhas melhores amigas. E ela é do mesmo combo do rico. Do mesmo combo do rico. É tipo assim, de pessoas que eu gosto mesmo e admiro pela autenticidade. É aquele negócio, né? Todo mundo fala aquela frasezinha clichê de tipo assim... Quando a sua verdade for pra doer ou machucar alguém ou diminuir, ela não precisa ser dita. Sim, concordo. Sou desse time aí. Se for pra diminuir, se for pra magoar, você pode guardar pra você. Entendeu? Mas não me pergunte duas vezes. Que eu falo. Que eu falo. Não, eu sou desse time. Porém, eu e a Ana Paula, reality show, fazenda, é o tipo de pessoa que eu me identifico. Porque eu sei que por mais que dou, ela vai falar a verdade. Do que os outros participantes que... Oi, Gabi, vinha aqui, chupava o meu grelo e aí virava as costas e falava mal de mim. Então, é um tipo de pessoa... Esses tipos de pessoas que eu gosto de ter contato. Influências que eu gosto de ter contato. Entendeu? Olha... Amor, ela fala... Mora, você fala tudo. Eu falo mesmo, amiga. Amiga, você fala tudo. Amiga, deixa eu te falar. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Pode ter, assim, 30 milhões de seguidores. Pode ter 50. Pode ter 200. Pode ser... Aqui em Kardashian. Me chamar pro pau. Me ofender. Sair do meu senso de justiça. Bora pro pau. Aprenda até a falar inglês. Tá, querida. E é por isso, amor, que ela é assim, amor. Bateu, levou. E a gente vai agora pro bate-bate. Vai quebrar! O bate-bate é o último quadro, amiga. Agora já tá acabando. Já tá acabando. É, mas não é porque ele é o último que ele não é tão importante. Ele é o mais importante, que é o que eu mais gosto. É? É, amiga, juro. Como funciona? Eu vou te fazer uma pergunta e o que vier na sua cabeça de imediato, você já joga pra mim. É tipo assim, ó. Direto e reto. Não pode demorar. Perigoso, o esquadro. Tá pronta? Tô prontíssima, bora. Tá mais prontíssima, assim. Jogo rápido. Tá. Tá preparada, né? Bora lá. Uma letra. G. Um número. Seis. Uma cor. Branco. Um medo. Caí de moto. A Ludmilla. Caí de moto e me ralar. E me ralar. Um sonho. É... Continuar meu podcast. Minha bebida preferida é? Cerveja. Hum... Uma qualidade? Minha? Focada. Um defeito. Chata. Complete a frase. Eu sou... Gostosa demais pra ser triste. Olha! Esse foi o quê? Gato em prato do café com leite já. Ai, amiga! Já acabou, amiga. É sério, eu amei. Eu também. Obrigada pelo convite. Conte comigo sempre que você precisar. E olha, acabou não, que eu tenho um negócio pra te entregar, tá? Tem? Tem uma jarrinha. Ui! Com o nome leite. Leite! É, amor. Amo. Também tem um motivo pra você cuidar do seu cabelo. Ai, amo! É como é que pronuncia? Joss? Joss. Joss. É chique! É chique! É muito chique. Deixa eu ver se é cheiroso. Se não for cheiroso, eu vou falar aqui, tá? Ao vivo. Não, pode falar. Seja sincera. Pera. O cheiro aí. Tudo lacradinho. Amiga é muito cheiroso. Ele é um tratamento. Ele é pra todos os tipos de cabelo. Que era doce, mas ó, dá tempo de você deixar o seu like, compartilhar, comentar. E não perde, porque próxima semana tá imperdível. Porque minha convidada, ela é rap. Começou a carreira dela com seis anos de idade. E o último lançamento dela, amiga, já bateu mais de um milhão de plays só no Spotify. É, querida, ela é babadeira. Já sabe quem é? Não, pois comenta aqui, ó, deixa aqui nos comentários. E não esquece de seguir a Gabi em todas as redes sociais, tá? Esse foi o Café com Leite com a Yarlene. E Gabi Prado. É sobre isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Bufo. Bufo, querida. Vai quebrar! E oi! Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar o meu café com leite?